A gente vai levar vocês aqui no Michael's, é uma loja que tem muitas coisas, inclusive decorações de Natal. Aqui a gente vai mostrar para vocês um pouco das decorações de Natal, mas já está chegando assim o tempo que duas semanas antes do Natal eles tiram as decorações completamente. As lojas, isso aqui são aqueles ornamentos para a porta, esse aqui custa 70 dólares e no momento está 60% de desconto. E aqui gente, olha, tem cada coisa maravilhosa, está tudo 60%, mas se você calcular, olha, alguns desses ribs são 150, alguns são 100, mesmo assim tirando 60% ainda custam um bom preço. E aqui você tem árvores de várias cores, tem várias diferentes cores de verde. Aqui tem as que são frosted, frosted é árvore verde com espreio de neve, tem a branca e aqui tem algumas decorações para as vilas de Natal. Olha, eu adoro as vilas de Natal, gente, olha isso aqui, uma casinha dessa custa 55 dólares, 60 dólares, não é barato. Para construir uma vilazinha custa um bom dinheiro, mas eu adoro. Olha, olha, olha a do doesle boutique. Aquela lá roxinha, está linda. Sugar plum. É a padaria, aquela roxinha. E aqui eles têm algumas coisas como isso representa a Flórida, que é o Flamingo. E aqui, gente, são aqueles raves que você enrola. Olha esse aqui, como está lindo, ele tem um pouco de brilho. Você pode botar assim numa escada, você pode colocar ao redor da árvore, para cobrir aqueles lugares que são abertos, que você vê bastante. Eles têm vários tipos aqui. Alguns têm brilho, outros não têm. Esses daqui têm os pinhos. Tchau. 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 do Mickey, Snow Christmas, que é o Natal de neve do Mickey, e tem vários outros livrinhos que eles publicam no Natal para ler para as crianças. E aqui, gente, esses presentes aqui é para decoração, você fazer a decoração fora da casa, você decora fora da sua casa, esse é mais para isso. Tchau. Gente, olha aqui, a gente tem uma variedade de Papai Noel, Papai Noel cowboy, Papai Noel chique, lá da montanha, o Papai Noel que joga golf, e é uma variedade, e aqui eles fazem até os Papai Noel diferentes raças, etnestes, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, não esqueçam de dar o seu joinha, se inscrever no meu canal, e de deixar o seu like, de ativar o sininho, para vocês saberem quando meus vídeos estão chegando, se tiver um vídeo especial que vocês queiram ver, manda um título para mim, um grande beijo no coração de vocês, e Feliz Natal! Tchau. 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 Tchau.